Música Clube, você está bem? Minnie está bem Como está sua asa? Está um pouco dura, mas tudo bem De onde veio aquilo? Provavelmente algum tipo de sistema automático de defesa que nunca foi desativado Deve ter disparado sozinho Então nós não vamos dispará-lo mais? Como é que vamos desligar aquilo lá? Eu não sei E agora como é que poderemos evitá-los? Boa pergunta Eu acho que disparamos mais um Este metal de antigamente não muito bom Música Mísseis, abaixem-se Nossa, essa foi por pouco E aí vem mais Não, mesmo mísseis Mísseis que perseguem o calor Eles não desistem Minha trupe vai voar muito rápido O que está acontecendo, Sue? A asa não funciona Eu não consigo voar E aí vem mais Música Agora voltamos aos Transformers. Puxa vida, pra que será que usavam este lugar aqui? Spike, olha aqui. Eu não sei ao certo, mas eu acho que esta é uma sala de checagem. E acho que isto aqui é algum tipo de gravação. Olha! Há milhões de anos, o Cybertron era um planeta de paz. Até os Decepticons, sedentos de poder, começarem uma terrível guerra. Não projetados para o combate, os autobots foram vencidos e subjugados por seus terríveis oponentes. Enquanto muitos autobots fugiam de Cybertron, uns poucos e valentes sobreviventes concederam novas táticas e lançaram uma contra-ofensiva aos seus arco-inimigos. E assim teve início uma terrível série de guerras. Muitas vezes, ambos os lados afirmavam vitória. Mas estas duraram bem pouco, pois os autobots derrubaram os tiranos Decepticons. E ao mesmo tempo, os traiçoeiros Decepticons derrubaram inúmeros pacíficos regentes autobots. E até hoje, a guerra continua. Nós já sabemos disso tudo. Nós já estamos em relação a esse lado. Ovo! Jogel E, caturaremos os humanos. Leves para os fossos de Cybertron, juntamente com o robô extranjero. Olhe lá! Que o que? Olhe lá. Os prisioneiros estão no poço como você ordenou. Ótimo. Podemos mandar o carregamento de Cybertronium para o Megatron. Papai, responda. O senhor está me ouvindo. Não adianta. Grimlock, por que você não se transforme? Assim fugiremos daqui. Grimlock não pode transformar os magos. Minus noch também não pode. Minus não querer sair. Nós trabalhamos para Decepticons. Alguma coisa está errada. Dinobots não trabalham para ninguém. Jamais. Deixe-me ver seu circuito de Spook. Pois eu pensei. Os Decepticons alteraram seus circuitos de memória. Pode consertar? Mas é claro, meu queridinho. Obrigada. Música E aí